E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo de volta a Batalha Miraculosa, que eu não vou gritar mais que isso, porque a Mega Ranta tá ruim. Aquele quadro onde a gente analisa dois vilões, heróis ou portadores pra ver quem é mais provável de ganhar numa batalha entre eles. Eu não vi ninguém pedindo essa, mas eu não podia deixar uma batalha entre Cat Noir vs. Formidable, passagem que é literalmente gato vs. cão, por mais que Félix não use mais o Miraculous do Cachorro, e se vocês quiserem batalhar mais frequentemente, não esquece de deixar o like. Iniciando sempre na categoria de habilidades que cada um possui com e sem os Miraculous. Como Cat Noir é um dos principais, ele e Ladybug tem várias habilidades, fora padrão que todo portador tem, que é de força, agilidade e resistência aprimoradas. Adrian em si é um mini-mestre da Esgrima, isso já o ajudou em casos com vários vilões, e de gatinho ele possui visão noturna, suas garras pra arranhar ou prender nas coisas, furtividade de gato, algo que os produtores confirmaram, super audição ao fim das suas orelhinhas e em batalhas comuns, seu modo espacial seria muito útil. Não conta o Aquático ou o Glacial, porque ele não lutaria com o Félix dentro d'água ou num ringue de patinação. Muita habilidade mesmo, só que o Félix, infelizmente ou infelizmente, não fica muito atrás dele, começando com a sua astúcia, que ele esbanjou na quarta temporada, a sua furtividade em roubar coisas ou a maneira como ele se esgueira pela mansão Agreste, tem mãos bem leves conseguindo tirar o anel do Gabriel sem ele nem sentir, Adrian revelou também que ele sabe artes marciais, dando pra ver isso fácil na sua estreia, e The Flare Mirable consegue as habilidades padrão e é bem provável que tenha super audição também pelas orelhinhas que ele tem na sua roupa, tipo a Jusseu Priminho. Nessa categoria, Adrian é vez por pouco com nove habilidades contra oito que o Félix possui, em que o seu diferencial é 100 poderes. Passando pra categoria de inteligência desses dois loirinhos. Essa eu nem preciso fazer suspensas sobre quem ganha, Adrian não é destacado pela sua inteligência ou pela maneira como ele lidou com as coisas. Até o dia de hoje, o menino não conseguiu perceber que a Marinette gosta dele. Mesmo depois da suposta atuação bizarra dela em A Marionetista 2. E transformado depende bastante do comando da My Lady pra que não faça cacas, tipo todo exagir impulso que ele pensou em fazer, influenciado pelo risco. Ele é o melhor parceiro do mundo, mas não demonstra ser o mais inteligente do mundo. Já Felício, garra de baunilha, conseguiu descobrir que seu tio é o Shadow Moth com poucas pistas, coisa que ninguém tinha sido capaz, fora garantir que conseguiria o pavão real ao passar a perna em Ladybug dar uma vitória de verdade pro Gabriel depois de quatro temporadas. Por isso, Adrian fica com seis pontos de inteligência, enquanto o Félix bate a alha, ficando com dez pontos cravados. Em outro quesito delicado, vamos pra competência nas coisas que cada um busca. Eu não digo que o Adrian é incompetente, só que ele também não é um mar de competência, já que de herói, quase todas as vitórias e conquistas vêm de alguma coisa da Ladybug, não de algo que surgiu dele. Aqui ele estaria sozinho, e sozinho ele não é lá essas coisas, por mais que tenha colocado a escarabela nos eixos, e isso deva ser lembrado. Já o Félix, pelo que vimos na série, ele quase sempre consegue o que quer de um jeito ou de outro. A única vez que não conseguiu fazer o que queria foi no assédio à Ladybug, ou quando não deu certo, fazer um acordo com o Rock Moth, ainda que tenha levado o anel de qualquer jeito. Nisso, Cat Noir fica com seis pontos de competência também, e Félix com nove, porque nem sempre consegue o que quer, só o resto das vezes. Já na categoria mais peculiar, temos a personalidade de cada um. Sim, Adrian sabe muito bem quem é o Félix, e que ele traiu a Ladybug da maior cara de pau possível. Só que o Adrian é uma pessoa muito doce, ele com certeza viria com aquele papo de que é família e que a gente tem que se esforçar pela família. Mesmo depois da trairagem de graça que aconteceu na estreia dele, Adrian continua dando ouvidos ao Félix, e a mágoa dele não é tão suficiente assim para mudar isso. Tudo bem que ele não gosta nem um pouco do Thormidable, ainda mais depois de saber quem é, mas com certeza ele relativizou parte do ódio ao saber que Ladybug queria ele, Adrian, não a outra pessoa e tal. Já o Félix, o que falar da personalidade dele, uma pessoa extremamente manipulativa que sempre vai atrás do que quer e consegue o que quer, bem parecido com a Laila, só que diferente dela, ele dosa a maldade e consegue fazer tudo de uma maneira muito mais esperta. Numa luta dos dois, ele claramente manipularia Adrian com o fato de serem primos, tipo Fijini estar arrependido ou ser um bom moço de novo. Se ele enganou Adrian, Gabriel e Ladybug, por que não conseguiria isso? E mesmo que não soubesse que seu primo é o Cat Noir, podia muito bem se aproveitar do fato de que todo herói quer fazer o bem, fazer a escolha certa e seria muito fácil manipular. Na categoria de personalidade relativa aos dois a essa luta, Adrian fica com 6 pontos de personalidade e Félix novamente com 10. Numa reviravolta boa, falemos das armas de cada um deles. Obviamente, o bastão do gato é uma arma muito melhor do que a bola do cachorro, né? Pelo amor de Deus! O bastão do Cat Noir tem um bilhão de funções diferentes, serve para curto e médio alcance, podendo se esticar de formas surreais, e é uma das melhores armas junto do peão da abelha e o ioiô da joaninha. Já bola! Basicamente, só serve para ativar o seu superpoder. Você ficar tacando uma bolinha nos outros por mais pesado, ou seja lá mágica que ela seja, não é lá algo muito efetivo, ainda mais contra um super bastão. Isso não é algo nem especial, porque Miraculous tem muita arma aqui, é bem peculiar como ela é usada por serem instrumentos ou brinquedos. Desses quatro novos Miraculous, a única arma mesmo dali é o martelo do Minotaurrox, e nem por isso a gente conseguiu ver ele usando. Com isso, Cat Noir murra dessa vez ficando com 9 pontos pela sua arma, e Flair Mirable com o rabinho entre as pernas e só com 2 pontos pela sua bolinha. Por fim, e na categoria mais peculiar, vamos para o superpoder de cada um deles. O Cataclisma é um dos melhores superpoderes que tem, a capacidade de destruir qualquer coisa dependendo do que seja, Miraculous, roupas, prédios, etc. Tirando, sei que monstros, né? Só que no caso do Cat, temos um BO, porque assim que ele ativa, tem 5 minutos para se transformar de volta. Essa já foi a razão de muitas quase derrotas, tipo em Anansi ou Ressentiment em Penalty. É um poder que se equipara bem perto do Talismã, mas isso é por serem opostos. Já o localizar e pegar, o buraco é mais embaixo, porque até agora a gente não tem certeza se o relógio começa a cotar depois que a pessoa ou o portador toca no objeto que quer pegar, ou depois que chama o objeto para si. Creio que seja depois que você chama o objeto. Porque Ladybug explicou assim, o poder de pegar qualquer coisa que sua bola já tenha tocado. Logo, tudo que a bola toca deve ser considerado, não só o que brilha ou é a intenção verdadeira da pessoa. Ainda mais porque a bola também é a arma do cachorro. Nisso, o Flame Mirabu podia esquivar bastante do Cat Noir se ele ativasse o cataclismo, ficar esquivando ou fugindo até que os 5 minutos acabassem e ele se destransformasse. Ao mesmo tempo que podia ficar jogando sua bola inútil nele, porque se acertasse o anel, era só trazer para ele vencer do mesmo jeito. Por isso, nessa conjectura, o cataclismo fica com 8 pontos miraculosos e o localizar e pegar igualmente com 8 pontos. Chegando ao resultado final da briga de pets, Cat Noir começa ganhando com 9 pontos pelas suas habilidades, cai um pouco em 6 pontos de inteligência, permanece baixo com 6 pontos pela competência, outros 6 pela sua personalidade em batalha, aí melhora com 9 pontos por sua arma incrível e termina com 8 pontos pelo cataclismo, o que lhe dá um total de 44 pontos miraculosos. E pelo lado do Flame Mirabu, ele começa um pouco atrás com 8 pontos de habilidade de luta, melhora muito com 10 pontos de inteligência, continua bem com 9 pontos de competência, arrasa na personalidade com 10 também, tem uma grande queda para 2 pontos por sua arma e sobe novamente com 8 pontos pelo localizar e pegar, acabando com 47 pontos miraculosos. Por isso, o Flame Mirabu seria o vencedor dessa batalha de primos, e se ele venceria como o Flame Mirabu, imagina usando o poder do Miraculous do Pavão. E por essa batalha é isso, galera. Espero que tenham gostado e concordado comigo, e lembrando, isso é só a minha opinião. Vocês podem discordar de uma categoria, ou de todas elas e fazer o que quiser, contanto que não jogue hate nos comentários. Deixe seu like, compartilhe o vídeo de batalha com os amigos, se inscreve no canal caso seja o seu primeiro vídeo aqui, aqui tem a faca da Scarleta de Riau, comenta se vocês concordam ou não, e até o próximo vídeo. Tchau!